Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer o sombreado, tá bom? É a dica de sombreado. Peguei aqui esse pedacinho de isopor e vou colocar a minha tinta aqui, ó. Tô usando, gente, o pincel Bituá com a 162, número 6, tá bom? Da condo. Eu coloco uma bandejinha, você pode pegar um pratinho, uma caixinha de leite, tá? Pra ficar mais fácil. E vou fazer na minha primeira etapa. Ó, eu não tô colocando nada além da tinta. Ó, você coloca aqui e vai esfumando pra cima, ó. Como que limpando o pincel pra outra área. A gente vai fazer o sombreado só daqui, tá bom? Esse aqui vai ser outro vídeo. Ó, e aí, ó, você vai fazendo isso, tá vendo? Fazendo esse sombreado dessa forma. Coloca aqui na bandejinha pra tirar o excesso, certo? Ó, e vai limpando o pincel, subindo pra suavizar essa tinta, ó. Aí, aqui tem a margarida, né? Aí, você vai passar por cima das pétalas da margarida. Não vai ter problema. Não vai interferir quando você estiver pintando, tá bom? Que a margarida a gente passa dois, duas tonalidades de tinta, né? Duas mãos, melhor dizendo. Pra ela ficar bem, ó. Agora, vamos pegar de novo, que a tinta tá acabando. E aqui, assim, ó. Você vai fazer isso, ó. Na margarida. Tá vendo? Fica desse jeito. Dessa forma, você vai fazer toda a sua pintura. Começando o lado mais forte daqui. Ó. Pegar mais tinta. E começando o lado mais forte e suavizando essa tinta, ó. Vendo pra outra área mais suave. Ó como tá ficando. Você vem aqui também de novo, ó. Em cima da pétala da margarida. Depois de feito isso, gente, eu vou pegar o meu pincel número 12, ó. Da Castelo. A referência 15 e 22. Aparado. Ó a seda macia. A gente vai fazer a segunda camada do sombreado, ó. A primeira camada foi com camussa. A segunda tá sendo com o siena natural. Mas você pode usar a cor que você tiver que combinar um pouquinho com essa outra, tá? Ó. Eu vou colocar em algumas áreas. E não vou puxar ela lá pra cima. Vou pôr desse lado aqui, ó. Nesse aqui não vou colocar. Vou colocar só nesse aqui, ó. Porque eu boto a tinta no cantinho do pincel, coloco aqui, ó. E venho esfumando essa tinta pra cima, tá vendo? Ó. Esfumando essa tinta. Só no lugar que eu quero mais escurinho. Ó. Colocando. Ó. E esfumando. Tá vendo? Aí, dessa forma, você pode usar pra todas as outras suas pinturas que você tiver. Coloca aqui bem retinho e vamos esfumar. Ó. Aqui também, ó. Tá vendo? Olha só. E você vai... Colocando. E aí, a gente já finalizou o nosso sombreado, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, curte e compartilha, tá bom? Essa dica é pra quem me impediu sombreado. Dica de sombreado. Tchau e até as próximas dicas.